Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 21 anos, vou na cidade de Balneário, em casa, no estado de Santa Catarina. Galera, começando esse vídeo aí bem maluco, bem doidão, mano. Acabei de sair do trabalho aqui, mano, né? Agora são uma hora, uma e pouca da tarde já por aí, tá ligado? Saí do trabalho já. E, mano, agora tô indo embora almoçar. Na verdade, comecei esse vídeo aí bem, bem doidão, né? Nem sei o que eu vou gravar nesse vídeo, mas acompanha esse vlog aí. E, mano, não sei se estão ligados agora no canal aqui. Deixa eu só fechar a porta aqui, mano. No canal aqui agora, eu tô gravando mais é o meu dia-a-dia, tá ligado? E vai ser assim mesmo, mano. Eu vou sacar da câmera, assim, igual eu saquei aqui agora. Vou gravar as situações do meu dia-a-dia, da minha rotina. Vou gravar tudo, entendeu, rapaziada? Então, mano, não me ligue muito porque eu gravar, mano. Tipo assim, vai ser vídeos massas, vídeos legais, vídeos gravados, assim, na hora mesmo, assim, tá ligado? Às vezes eu vou estar num lugar bem aleatório, de nada, ah, quero gravar isso aqui. Vou sacar a câmera, vou começar a gravar e já era, mano. Beleza, galera? Tô aqui já, mano. Tô no carro aqui já. Acabei de entrar aqui. A hora lá do painel tá errada, não é essa hora, tá, galera? Só pra vocês terem uma base aí. E é isso, mano. Bora pra casa, bora almoçar aqui agora, né? Então, amanheceu hoje, galera. Galera, hoje uma coisa que tá difícil de eu fazer, mano, é eu acordar cedo, galera. Não tô conseguindo acordar cedo, mano. Hoje eu botei despertar o celular um pouco mais cedo do normal que eu acordo, mano. Mas não teve jeito, mano. Eu levantei, fui lá, coloquei o despertador mais pra frente e não consegui levantar, mano, tá ligado? Tá muito difícil, é muito frio, galera. Faz muito frio aqui no sul, né? Pra quem não conhece, não sabe, né? Eu sou de Santa Catarina. E aqui, galera, agora no inverno tá fazendo muito frio, mano. Muito frio mesmo. Aí chega esse horário aí agora, assim, ó, que é meio-dia. Aí faz um calor da desgraça, tá ligado? Aí o cara tem que ficar tirando até o casaco, mano. Daqui a pouco eu vou tirar o casaco. Mas, enfim, galera, bora almoçar, bora pra casa. Quem sabe, chegando em casa lá, eu mostro um pouco do que eu vou comer, do que eu vou almoçar lá. Gravo alguma coisa pra vocês lá. E é isso, galera. Tamo junto, mano. É nóis, gente. Galera, tô aqui agora descansando no intervalo, mano. Acabei de almoçar já, né? Já almocei já. Só que, mano, eu tenho uma coisa que eu tenho que filmar pra vocês, mano. Pra comprovar aqui. Que realmente é verdade, mano. Já vem de alguns dias já isso acontecendo, né? Até... Mano, depois eu vou ficar fechando, não sei. Meu irmão, ele tá viciado em GTA, tá ligado? Tá viciado, mano. Ele chega a ficar até de madrugada julgando, mano. Ih, mano, eu quero pegar ele de surpresa ali agora. Ele vai chegar filmando ele de surpresa, vamos ver a reação dele. Tá viciadão, mano. Viciadão. E aí, meu? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Tô jogando, meu. Jogando o quê, meu? Ó, rapaz, olha o que eu falei pra vocês, mano. O bicho tá como? Tá viciado em GTA, né, mano? Hã? Fala aí, se isso não é verdade. É, que é... Viciado em GTA, né? Hã? Não tem como, rapaz. Olha, mano. O bicho tá viciado, mano. Aí, como pode aqui? Mano, tá aí, me diga aí. O que que você tá fazendo aí agora no momento aí no GTA aí? O que que você tá fazendo aí? Ah, agora eu tô só... Só tá zoando, só. Tô zoando, cara. Aí, missão, você não tá fazendo agora no momento, missão? Agora não. Mas você... Mas tá fazendo umas missões doidas aí que você falou pra mim, não é? Ah, é, uns carrinhos que me brindaram bastante dinheiro. Hã? Tá na carro com alguém aí? Tô, tô. Com quem? Com quem é? Quem que é? Com o amigo meu, tô comando. Ah, tá. Quem tá ouvindo o que eu tô falando aí? Não, eu sou do BC. Ah, daí tu é o cara, teu bicho, hein? Aham. É isso aí. Mas tu tá jogando até de madrugada também, né, bichão? Hã? Fala a verdade, né? Nesse dia atrás aí que o pai te xingou, tu tava olhando o vídeo ou tava jogando? Tava olhando o filme. Ah, olhando o filme. Ah, entendi. Ó, rapaziada, é como eu falei pra vocês, mano. Eu tava ali de boa descansando, vi ele gritando aqui, eu disse, mano, ele tá, ele tá jogando. Então eu não pude perder essa oportunidade de vir gravar pra vocês. Realmente, assume aí, assume aí que tá viciado em GTA, não tá? Tô. É, ó, meu irmão está viciado em GTA, mano. GTA 5 Online aí, ó. Ó, o bichão tá viciado, mano. Não tem como, não tem. Bichão é insano, insano. Isso é GTA, né, cara? Mas, mas, mas fala pra galera aqui. Mas tu não tá deixando de fazer teus estudos pra poder jogar, né? Tá fazendo teus estudos certinho, bonitinho. Tudo. Ali no online, vai no online e faz ali as tarefas, tudo. Tudo. Aí, primeiro tu faz os estudos e depois tu vai jogar, não é? Pronto. Jogando. Então é isso, galera, ó. Façam o mesmo também, mano. Ó, estudem, mano, né? Primeiro faz suas tarefas do dia, né, mano, né? Em fim da escola, de casa. E depois vocês vão jogar, mano. Meu irmão, ele tá viciado? Tá viciado, galera. Ó, ele tá viciado mesmo. Só que ele não deixa de fazer as tarefas e as obrigações dele, que é ajudar minha mãe em casa e tudo mais, pra jogar, tá ligado? Ele, às vezes, é meio rei lentãozinho, mas ele ajuda em casa, mano. Mas tem que ser assim, mano. Primeiro, ó. Primeiro é a obrigação de casa, as tarefas, os deveres da escola, tudo. E depois, quando sobrar um tempinho, ele joga. Agora é de tarde, é no meio da tarde, mano, ó. E tá aqui jogando, ó. Duas horas da tarde. Duas e pouquinhas da tarde, aí tá aqui jogando aqui, ó. Aqui, ó. Igual um doidão aqui. E, galera, e galera, uma coisa, mano. Eu vou revelar uma coisa aqui em casa. Uma coisa que é mais interna nossa aqui. O meu irmão, ele é um urso, não é? É um urso. É um urso. Que ele fique entocado aqui dentro do quarto, mas não sai daqui, mano. Não sai de jeito nenhum de nada, cara. É a toca, né? É a toca do urso, mano. É mais uma piada interna que nós fazemos aqui, mas já revelando aqui, ó. Aí, ó. Viciado no GTA, ó. Vichão tá louco. Mas fechou, mano. Obrigadão, mano. Tamo junto. É nóis, hein. Bom jogo pra ti aí. Bom descanso. É nóis. Tamo junto. E é isso, galera. Vocês viram aí que realmente o meu irmão tá viciado no GTA, mano. Não tem como, mano. Ele tá viciadão. Viciadão mesmo. Tipo, ao extremo, assim, de, né, de julgar bastante. Mas como eu falei pra vocês, ele não deixa de fazer as obrigações dele do dia a dia. Como as tarefas da escola, os deveres, ajudar minha mãe aqui em casa. Enfim. Ele não deixa, mano. Ele faz tudo primeiro e depois ele vai julgar. Beleza, galera? E tô aqui agora no meu quartinho aqui, ó. Aqui no meu setupzinho gamer. Tá ali o PC gamer ali, ó. Né, como eu já gravei os vídeos pra vocês aí no canal. Já teve aí os vídeos e tudo aí, ó. Mas tudo aqui é normal, mano. Tem até uma máscara minha ali aleatória ali em cima. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Tamo junto. É... Já terminei meu aclaramento ontem, ó. Vocês podem ver que eu não tô mais, ó. Eu não tô mais com aquela capinha lá. Geralmente eu sempre coloco, né, quando eu vou pro trabalho eu não tô com aquela capinha. E agora é só esperar aí alguns 15 dias, mais ou menos, uns 15, 20 dias pra poder ir lá e fazer o tratamento estético aí pra colocar as lentes aí. Vocês vão ver que vai ficar top, galera. Eu vou filmar tudo pra vocês aí eu indo lá. Vou ver com a doutora se tem como eu filmar durante a colocação das lentes e tudo mais lá pra ter um vlogzinho só pra você. Beleza, galera? Então, ó, fica ligado aí que daqui a pouco eu já vou com vocês aí. Tamo junto. É nóis. Bom, galera, eu tô de volta aqui, mano. Acabei de sair do trabalho aqui, mano, como vocês podem ver aí. Tá escuro já, né, mano? Aí tá bem escurão já. Não sei nem se tá aparecendo nenhum jeito aqui. Mas, galera, mano, hoje o dia foi bem bom, tá ligado? É uma parada que eu queria falar pra vocês, galera. É um papo mais assim entre eu e vocês mesmo. Entre eu e você, né? Principalmente você que tá assistindo aí agora meu vídeo. Provavelmente você tá sozinho assistindo meu vídeo. Então eu queria ter um papo mais perto com você agora, mano. É, mano, pra começar que a gente tá mais um pouco em Deus, tá ligado? É, eu sou um cara que não sou muito religioso, mano. Mas, ultimamente, eu tenho orado mais, né? Tenho tido mais contato com Deus, mano. Pedido certas coisas pra Ele e Ele tem realizado muitas coisas na minha vida, tá ligado? Mano, coisas simples. Do dia a dia, mano. Deus tem transformado o meu dia, mano. Hoje, cara, tipo assim, é muito massa, cara. Hoje o dia foi muito massa, cara. Foi um top o dia. Foi muito alegre. Hoje, o dia inteiro, hoje eu tava alegre, tava... Quem trabalha comigo, mano, sabe? Hoje o dia foi top, tá ligado? Provavelmente, é, esse vídeo vai tá saindo num dia diferente. Mas, mano, hoje, hoje que é, mano, uma terça-feira, tá ligado? Esse vídeo provavelmente vai tá saindo aí numa quinta, mano. Hoje, terça-feira, o dia foi muito legal, muito da hora. Não tive brilha com ninguém, mano. Enfim, hoje o dia foi realmente sensacional, tá ligado? Um dia de trabalho muito top. Um dia que eu pedi pra Deus um dia como esse, tá ligado? E Deus foi lá e transformou o meu dia, mano. E é isso que eu quero que vocês façam também. Começar a acreditar mais em Deus, mais em si. Nunca desistir dos seus sonhos, galera, mano. Então, vocês veem que eu tô agora postando vídeo todo dia aqui no canal pra isso, mano. Pra poder chegar mais perto dos meus sonhos, tá ligado? Que é me tornar um youtuber profissional e viver disso, mano. É o meu sonho, né? Tá aqui dentro do meu coração, cara. Tá na minha vez isso aqui, ó. Gravar vídeo, tá ligado? E é isso, mano. Se você tem um sonho, mano, não desiste, mano. Corre atrás, persiste, mano. Que uma hora vai dar certo, eu tenho certeza, mano. Pode ser clichê. Pode ser... Ah, isso aí já tá escasso. Todo mundo falar isso. Mas não é. É verdade, galera. Mano, batalha, mano. Dê o seu máximo, mano. Em tudo aquilo que você almeja ter, mano. Que um dia você vai ter, mano. Hoje, eu sou um trabalhador normal, cara. Tô aqui por causa da minha mãe. Não é meu carro, nem nada. Tem só uma moto, tá ligado? Trabalho numa empresa de supermercado, mano. Mas um dia, eu tenho certeza que eu vou estar, mano. Igual o senhorzinho que trabalha aqui comigo e fala assim, ó. Eu vou estar na sombra tomando uma água fresca, mano. E é isso, mano. Um dia, o meu nível, assim, ó. Que eu quero chegar é um dia tá assim, mano. Tá na sombra tomando uma água fresca, mano. Beleza, galera? Então é isso, mano. Vocês viram aí que o meu irmão tá viciado no GTA, mano. E é verdade, mano. E eu passei praticamente quase 24 horas jogando GTA, mano. O meninão tá como, tá viciadão, mano. Mas é isso, galera. Já vou finalizar nesse vídeo por aqui. Esse vlog, né, mano. Meio maluco, meio doidão aí. Mas espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, mano. Não esquece de deixar aquele likezão lá. Pra fortalecer aqui o canal, mano. Pra me trazer mais vlogs, assim, do dia a dia. Agora a meta é vídeo todo dia. E eu vou cumprir, mano. Segura a sexta, vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Quem sabe, às vezes, eu posto um extra aí no sábado e domingo. Beleza, galera? Ó, não se esquece. Deixa o likezão aí. E comenta aqui abaixo o que você tá achando do vídeo. Qual a melhor parte do vídeo que você mais gostou. Enfim, comenta aqui abaixo aí. O que você tá respondendo, dando um coração rico. Fechou, galera? Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Fios. Tchau. Tchau. Tchau.